Também na cidade, a polícia militar faz rastreamentos para prender os criminosos que puxaram o gatilho e mataram um homem no bairro Turmalina. A vítima estaria sendo ameaçada. Marlon Matos Coelho, de 28 anos, foi morto a tiros no meio da rua no bairro Turmalina, em Governador Valadares. Policiais militares e a perícia foram acionados para a ocorrência. De acordo com a polícia militar, a vítima chegava à casa dela quando foi surpreendida por dois homens que chegaram de moto. A dupla disparou contra Marlon e, em seguida, fugiu sentido a BR-381. Conforme as apurações policiais, o homem morava no bairro Turmalina há pouco tempo. A motivação do crime ainda é investigada. Os trabalhos periciais foram feitos pela polícia civil. Os militares fizeram buscas nas proximidades.